Estamos falando sobre conjunto, né? Já vimos a teoria, já fizemos alguns exercícios e vamos continuar nessa aula fazendo exercício. Então, deixa eu ficar pequeno aqui, ó. Cadê? Isso. Deixa eu ficar pequeno e vamos partir para cima. Vamos lá. Ó, o resultado de uma pesquisa com os funcionários de uma empresa sobre a disponibilidade para um dia de jornada extra no sábado e ou no domingo é mostrado na tabela abaixo. Aí vem aí a tabela, aí depois. Dentre os funcionários pesquisados, o total que manifestou disponibilidade apenas no domingo foi? Quando eu olho para essa tabela, eu tenho um grupo de pessoas que mostrou disponibilidade no sábado e um grupo de pessoas que mostrou disponibilidade de trabalhar no domingo, não é isso? Então, cada grupo de pessoas eu vou reunir em um conjunto. Esse conjunto vermelho é a galera que deu disponibilidade para trabalhar no sábado e esse aqui em preto é a galera que deu disponibilidade para trabalhar em um domingo. Tá bom? Beleza. Nós sempre temos que começar a resolver a questão pela interseção. Nesse caso, a interseção representa quem disse que poderia trabalhar no sábado e também no domingo. Só que a tabela não mostra isso para a gente. Não de uma forma direta. Ela diz o seguinte. Quem deu disponibilidade para trabalhar apenas no sábado foi 25. No sábado, 32. E no domingo, 37. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. As palavrinhas só, somente e apenas, elas são fundamentais para a gente interpretar a questão de conjunto. Sempre que uma dessas palavrinhas aparecer, é porque aquele quantitativo está presente em um conjunto, mas não está presente no outro. Então, quando ele diz 25, deu disponibilidade de trabalhar apenas no sábado, é porque essa galera falou, olha, eu só posso trabalhar no sábado. Isso significa que esse quantitativo está dentro do conjunto vermelho, mas está fora do conjunto preto. Porque é um quantitativo que representa apenas, somente, só o sábado. Tá? Agora, quando ele diz no sábado, são 32. Ele está dizendo que o conjunto vermelho todo tem 32 elementos. No sábado. Só que quem disse que pode trabalhar no sábado, é porque pode trabalhar só no sábado, ou então, pode trabalhar no sábado e também no domingo. Se o conjunto vermelho todo são 32 elementos, mas eu já tenho 25 ali dentro, estão faltando 7 elementos. Esse 7 é o quantitativo que completa o conjunto vermelho. E ele vai estar bem aqui na interseção. Então, repara, 32 pessoas disseram que podem trabalhar no sábado. Dessas 32, 7 pode trabalhar no sábado e também no domingo. E 25 podem trabalhar no sábado, mas não podem no domingo, porque eles podem só no sábado. Tá bom? Então, essa é a interpretação que a gente tem que ter. Depois ele diz, no domingo são 37. Ó, no domingo. Ele não disse apenas no domingo. Então, no domingo significa o conjunto todo. Só que dentro desse conjunto preto, eu já tenho o 7 da interseção. Pra você descobrir quem tá nessa região que tá faltando, você tem que pegar o 37 e diminuir 7. Vai dar 30. 37 pessoas disseram, olha, posso trabalhar no domingo. Dessas 37, 7 falaram que podem trabalhar no domingo e também no sábado. E 30, que é justamente o gabarito da questão, 30, disseram, olha, a gente pode trabalhar só no domingo. Podemos trabalhar apenas no domingo, que é exatamente o que ele quer. Gabarito, letra D de Deus. Tá bom? Então, 7 pessoas podem trabalhar no sábado e no domingo, nos dois dias. 25 disseram, olha, eu só posso no sábado. Domingo não conta comigo, que eu não posso trabalhar domingo. E 30 disse, olha, eu só posso no domingo. Sábado não dá pra mim, eu só posso no domingo. Beleza? Beleza! Vamos pra próxima. Um levantamento socioeconômico entre os habitantes de uma cidade revelou que exatamente 17% tem casa própria. 17% tem casa. 22% tem automóveis. E 8% tem casa e automóvel. Quando ele fala o E, o E vai ser sempre a interseção. Esse é o símbolo de interseção, o U de cabeça pra baixo. Porque é uma coisa e também a outra. É o que tem em comum nos dois conjuntos. Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar uma caneta aqui. Casa própria, eu vou representar pelo conjunto vermelho. Casa própria. e automóvel, eu vou representar com o conjunto preto. Vamos usar sempre a interseção pra começar a questão. Não comete o erro, que é muito comum. Ah, 17% tem casa própria. Você chega aqui e coloca 17%. E errou. Porque você vai estar dizendo que 17% só tem casa própria. E a questão não disse só, não disse apenas, não disse somente. São palavras chaves pra você interpretar uma questão. Tá ok? Quando ele diz tem casa própria, são 17%, é porque essa região mais essa região daqui, ou seja, as duas regiões que estão dentro da circunferência vermelha, totalizam 17%. Tá ok? Por isso que pra você não errar, você tem que começar pela interseção, que nesse caso aqui, 8%. Então aqui, 8%. Deixa eu apagar esse 17% daqui, porque ele disse que tem casa própria, são 17%. Só que dentro do conjunto vermelho, eu já tenho aquele 8%. Então, pra você descobrir quem tá aqui, vai ser 17 menos 8. O que vai dar 9%. 9% só tem casa própria, não tem automóvel, só tem casa própria. E 8% tem casa própria e também automóvel. Beleza. 22% tem automóvel. Ah, se ele fala 22% só tem automóvel, apenas tem automóvel, aí eu ia colocar 22% nessa região que tá dentro do automóvel, mas tá fora da casa própria. Só que não foi isso que ele disse. Ele não usou nenhuma das palavrinhas, só, somente e apenas. Logo, eu não posso encaixar o 22% direto. O que eu tenho que fazer? 22% é o conjunto do automóvel todo. Pra você descobrir quanto está faltando, você já tem 8% dentro do conjunto. Então, você tem que fazer 22 menos 8, o que dá 14%. Esses 14% é a galera que só tem automóvel. Significa que ele não tem casa própria. A pergunta dele é qual o percentual que não tem casa nem automóvel? Se ele quer quem não tem casa nem automóvel, ele quer o percentual que está do lado de fora, que não está dentro nem de um conjunto, nem de outro conjunto. Tá bom? Como é que você vai descobrir isso, Felipe? Dentro dos conjuntos, eu tenho 9% de quem só tem casa, 8% de quem tem casa e automóvel e 14% de quem só tem automóvel. Quando eu somo isso aqui, vai dar 31%. Só que quando a gente trabalha com porcentagem, o total é sempre 100%. Se dentro dos conjuntos eu tenho 31%, tudo que está faltando para completar 100% vai estar do lado de fora. Então, o que eu faço agora? Se o total é 100% e lá dentro dos conjuntos eu tenho 31%, então, é porque está faltando 69%. 69% nosso gabarito letra B de bola. Esse 69% representa quem não tem casa nem automóvel, porque ele está fora dos dois conjuntos. Show? Beleza! Ah, Felipe, vamos partir para a próxima. Vamos embora! Questãozinha, mais uma questãozinha de conjunto. Em uma empresa, 60% dos funcionários leem a revista A. Então, eu tenho um grupo de pessoas que eu vou representar por um conjunto que leia a revista A. 80% leia a revista B. Eu tenho outro conjunto de pessoas que eu vou representar através do conjunto B de bola. É a galera que lê a revista B. Todo funcionário é leitor de pelo menos uma dessas revistas. Então, cuidado, vamos interpretar isso. Todo funcionário é leitor de pelo menos uma dessas revistas. Quando ele diz que todo funcionário lê pelo menos uma dessas revistas, ele está dizendo olha, todos os funcionários leem a revista A ou leem a revista B. Isso significa que eu não tenho funcionário que leia outro tipo de revista. Lê uma revista C, revista D, eu não tenho esse funcionário que lê outras revistas. Por que? Ou ele vai ler a revista A ou então ele vai ler a revista B. Logo, fora desses conjuntos, eu vou colocar o zero. Eu não tenho pessoas, zero pessoas, leem revistas de outro tipo que não seja o A nem o B. Tá bom? Essa é a interpretação. Aí olha a pergunta dele. O percentual de funcionários que leem as duas revistas é? Ah, então olha aqui. Ele quer o percentual de pessoas que leem a revista A e também leem a revista B. Ele quer justamente a nossa interseção. Mas Felipe, você disse que para a gente não errar a questão de conjunto, é melhor a gente começar pela interseção. Aqui, como é que eu vou começar a questão se a interseção é justamente o que ele está me perguntando? aí eu vou te dar um macete. O que você vai fazer para descobrir a interseção? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o total de um conjunto, que nesse caso aqui, 60% é o que lê a revista A. você vai somar com o total do outro conjunto, que nesse caso aqui é 80%, são 80% das pessoas que leem a revista B. Você vai somar também com quem está lá do lado de fora, que no caso aqui são zero pessoas, 0%, não tem ninguém lá do lado de fora, você vai somar todo mundo, você vai somar o total de um conjunto, o total do outro e o total que está do lado de fora. Nesse caso aqui, quando a gente faz essa soma, vai dar 60% mais 80% mais zero. 60 com 80, 140, com mais zero, dá 140. Felipe, beleza, eu faço agora, aí vem um macete, se eu estou trabalhando com porcentagem, eu sei que o total é sempre 100%, quando você somar todos os elementos de um conjunto, com todos os elementos de um outro conjunto, com todos os elementos que estão fora dos conjuntos, você sempre vai ultrapassar o total, sempre, e esse valor que ultrapassa o total, esse excesso, vai ser sempre a interseção, nessa questão, quando você somou todo mundo, você achou 140, só que o total era 100, você tinha um excesso de 40%, e esse 40% é justamente a interseção, que nesse contexto é a galera que lê os dois tipos de revista, que é justamente o gabarito letra B de bola, tá bom? Então, esse é o macete, eu somo todo mundo e vejo o excesso, o excesso vai ser a interseção, show? Beleza, ah, Felipe, então, se ele me der a interseção, é por ali que eu vou começar, se ele não me der a interseção, eu vou somar todo mundo e vejo o excesso, o excesso vai ser a interseção, é isso que você tem que saber, tá bom? Beleza? Fica com esse macete aí, fica com essa dica que ajuda muito a gente na hora da prova. Vamos para mais uma. após combater um incêndio em uma fábrica, o corpo de bombeiros totalizou as seguintes informações sobre as pessoas que estavam no local do incêndio. 28% sofreram 28% sofreram apenas queimaduras. Então, destaca sempre que aparecer as palavrinhas só, somente, apenas, vale a pena você destacar, porque são palavrinhas que mudam a interpretação da questão. 28% sofreram apenas queimaduras. Eu tenho um grupo de pessoas que sofreram queimaduras, que eu vou representar através do conjunto vermelho. Então, um grupo de pessoas que sofreu queimaduras. 45 pessoas sofreram intoxicação. Eu vou pegar um conjunto preto aqui, que vai ser o conjunto que vai representar quem sofreu intoxicação. 13 sofreram queimaduras e intoxicação. Ah, o E, eu sei que sempre que fala do E, está falando da interseção. 13 sofreram queimaduras e também intoxicação. Esse 13 é a interseção. logo, eu vou colocar na região que é a região em comum entre o conjunto da queimadura e o conjunto da intoxicação. Aí, a gente tem que ter cuidado agora. 7, nada sofreram. Então, esse 7 está fora dos dois conjuntos. Não sofreu nem queimadura nem intoxicação. aí, eu volto aos dados da questão. 28 sofreram apenas queimaduras. Como ele colocou a palavrinha apenas, sempre que ele usa o só, o somente e o apenas, ele está dizendo que aquele quantitativo está dentro de um conjunto, mas não está dentro do outro. Logo, eu vou colocar o 28 dentro do conjunto de que sofreu queimaduras, mas não sofreu intoxicação. Eu coloco direto o 28. Eu não vou subtrair 28 de 13 por causa da palavrinha apenas. O que é diferente de quando ele diz 45 sofreram intoxicação. Como ele não usou dessa vez a palavrinha só, somente, apenas, ele está querendo dizer que o conjunto todo da intoxicação são 45 elementos. Só que dentro desse 45 eu tenho os 13 da interseção. Logo, eu vou ter que fazer 45 menos 13, o que vai dar 32. Então, 32 pessoas sofreram apenas intoxicação. então, grava o seguinte, se ele usa uma das palavrinhas só, somente, ou apenas, eu vou pegar esse valor e eu vou encaixar direto dentro do conjunto. Se ele não usa uma dessas palavrinhas, eu tenho que pegar esse quantitativo e diminuir da interseção. Então, muito cuidado com isso. Como é que eu vou descobrir o total agora? basta eu somar 28 que sofreu apenas queimaduras, mais 13 que sofreu queimaduras e intoxicação, mais 32 que sofreu apenas intoxicação, mais 7 pessoas que nada sofreram. Quando eu faço essa quantinha de adição aqui, eu vou achar um total de 80 pessoas. Beleza. aí vem a pergunta, do total de pessoas, ou seja, desses 80, que estavam no local durante o acidente, sofreram apenas intoxicação, ah, se ele quer, quem sofreu apenas intoxicação, eu sei que sofreu apenas intoxicação, é a galera que está dentro do conjunto da intoxicação, mas está fora do conjunto da queimaduras, que são 32. Então, 32 pessoas sofreram apenas intoxicação, não sofreu queimadura, sofreu apenas intoxicação, mas ele não quer esse quantitativo de 32, ele quer o percentual. Como é que eu posso descobrir esse percentual? Eu posso usar uma regrinha de 3. Felipe, como é que eu vou usar a regrinha de 3? 80 é o total de pessoas, então, 80 corresponde a 100%. Eu quero quem sofreu apenas intoxicação, que são 32, então, 32 está para x. Montei a regrinha de 3, vou multiplicar cruzado, vai ficar 80x é igual 32 vezes 100 é 3.200 o nosso x ficou 3.200 dividido por 80 cortei um zero ficou 320 dividido por 8 o que dá 40% nosso gabarito a letra e. Show? Beleza! Ah, Felipe, não é nenhum bicho de mil cabeças? Não, não é não. Se prestar atenção, tomar cuidado, ver que dá para você resolver a questão numa boa. Tá bom? Vamos para mais uma. Uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto por x pessoas. Ah, então, um grupo foi composto por x pessoas. Então, o total é igual a x. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão. Ele não disse acertou só a primeira, apenas a primeira, somente a primeira. Ele disse que acertou a primeira. Quando ele diz que acertou a primeira, pode ser que essa pessoa tenha acertado também a segunda. Porque quem acerta a primeira, tem duas possibilidades. Ou só acerta a primeira, ou então, além da primeira, pode acertar também a segunda. Tá bom? Essa é a interpretação que você tem que ter. Ele não usou nenhuma das palavrinhas só, somente, apenas. Tá bom? Então, eu vou representar através de um conjunto vermelho a galera que disse, disse não, que acertou apenas a, que acertou a primeira questão. Beleza. 100 pessoas acertaram as duas. Ah, então, o conjunto vermelho vai representar quem acertou a primeira questão. O conjunto preto vai representar quem acertou a segunda questão. Quando ele diz que acertou as duas questões, ele está dizendo que acertou a primeira e também acertou a segunda. Logo, isso aí é a nossa interseção. Então, 100 é a nossa interseção. Vou pegar o 100 e vou colocar na região que está em comum entre o conjunto que eu representei da cor vermelha e o conjunto que eu representei da cor preta. Conjunto da cor vermelha é quem acertou a primeira questão. Conjunto da cor preta é quem acertou a segunda questão. ele disse voltando o enunciado voltando um pouquinho a questão 160 acertaram a primeira questão. Só que eu já coloquei 100 ali dentro. Então, a galera que acertou só a primeira questão é só a gente pegar o 160 e diminuir o 100 que está na interseção. vão sobrar 60. 160 acertaram a primeira questão. Desses 160 60 acertou só a primeira ou seja, o cara não acertou a segunda e 100 acertou a primeira mas também acertou a segunda. Beleza. 250 pessoas acertaram apenas cuidado com a interpretação. O que faz muita gente errar questão de matemática é a interpretação. 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões. Cuidado! ele não disse que 250 acertou apenas a segunda questão. Ele não falou isso. Ele falou 250 acertaram apenas uma das questões. Quando ele diz que 250 acertou apenas uma das questões, ele não especificou qual. então 250 acertou apenas uma. Então o cara pode ter acertado apenas a primeira ou a pessoa pode ter acertado apenas a segunda. Só que eu sei que o quantitativo que acertou apenas a primeira foram 60. Então esses 250 já está dentro dele 60 pessoas que acertaram apenas a primeira. Quando você subtrai 250 de 60 você acha 190. Esse 190 é a galera que acertou apenas a segunda questão. Então repetindo 250 acertaram apenas uma das questões. Tá bom? Apenas uma. Por que 250 acertou apenas uma? Porque 60 pessoas acertou apenas a primeira e 190 acertou apenas a segunda. Isso faz com que 60 mais 190 dê 250. Tudo bem? Beleza. depois ele continua. 180 erraram a segunda questão. Ah, peraí. Vamos lá. Essa questão exige mais interpretação. 180 pessoas erraram a segunda. Quem acertou a segunda é todo mundo que está dentro do conjunto preto. quem é que está dentro do conjunto preto? É quem acertou a segunda. Quais são os valores que estão ali dentro? O 100 e 190. Quem errou a segunda questão? Quem errou a segunda? É todo mundo que está fora do conjunto preto. Quem é que está fora do conjunto preto? nesse momento aqui apenas os 60. Porque esse 60 o cara acertou apenas a primeira. O cara errou a segunda. Percebeu? Então esse 60 é um quantitativo que errou a segunda. Logo esse 60 ele está contabilizado dentro desse 180 que o enunciado deu para gente. Se eu pego esse 180 e tiro 60 vão sobrar 120. Aonde está esse 120? Esse 120 ele está fora dos dois conjuntos que é o valor que faltava eu descobri. Então repara 180 pessoas erraram a segunda. Por que 180 erraram a segunda? porque 60 acertou apenas a primeira então o cara errou a segunda e 120 erraram as duas. Então quando ele diz que errou a segunda o cara pode ter acertado só a primeira ou então o cara pode ter errado as duas. E esses dois quantitativos juntos tem que dar 180 então 120 errou as duas e 60 acertou só a primeira 120 com 60 dá 180 180 pessoas que erraram a segunda seja porque acertou só a primeira seja porque não acertou nenhuma das duas tá bom ele pede o total de pessoas se ele pede o total agora é só a gente somar 60 mais 100 mais 190 mais 120 60 com 100 160 160 com 190 vai dar 350 350 com 120 vai dar 470 pessoas gabarito letra D de Deus tá só pra completar a questão se ele diz se ele pergunta quantas pessoas erraram a primeira questão se ele pergunta quantas pessoas erraram a primeira questão quem acertou a primeira questão é quem nós representamos aqui através do conjunto vermelho quais são os valores que estão dentro desse conjunto vermelho 60 mais 100 que dá 160 então 160 pessoas acertaram a primeira quem errou a primeira questão são os valores que estão fora desse conjunto quais são os valores que estão fora desse conjunto 190 e o 120 você iria somar iria dar 190 mais 120 ia dar 310 pessoas erraram a primeira seja porque acertou só a segunda que é 190 seja porque o cara não acertou nenhuma das duas que é o 120 tá bom então só estou aqui acrescentando uma pergunta que a banca poderia fazer beleza beleza